Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo em riba? Tudo certo por aí? Pois bem, eu perguntei para algumas pessoas no Facebook, no Instagram, pedi pra que elas me fizessem algumas perguntas e eu vou responder essas perguntas porque eu tenho um grande conhecimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo, só que não Vamos lá! Ana Natália perguntou Quantas vezes você pintou o cabelo e que cor? Qual é a coisa mais cara que você já comprou? Bom, quantas vezes eu pintei o cabelo e eu perdi as contas? Quais cores eu também não sei, mas eu só não pintei de amarelo, eu acho, já pintei de laranja, vermelho, azul, roxo, verde, blá, blá, blá E eu acho que a coisa mais cara que eu já comprei, acho que foi meu peito Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um vídeo aqui sobre cirurgia plástica, então vai lá dar uma olhadinha Daiane Silva, você já sofreu algum preconceito em público pelas tatuas e cabelo? Olha, não, preconceito não Nunca senti, assim, algumas piadas por conta do cabelo quando eu comecei a pintar Mas preconceito não, assim, graças a Deus Eu sei que muita gente ainda sofre isso, mas eu não tive essa experiência não e eu espero não ter Apesar de saber que estou suscetível a isso, né? Gabi Misael, você pretende ser mãe algum dia? Beijos, beijos, meu amor Gabi, olha, inicialmente não, não pretendo, mas costumo dizer que nunca devo dizer nunca, né? Então pode ser que eu mude de ideia Se tu pudesse ser um animal, qual animal tu seria? Acho que um gatinho Porque gatinho come e dorme o dia inteiro O gatinho não se preocupa com a barriga e barriga de gatinho é uma delícia E todas as pessoas que amam gatinho só querem saber de beijar e apertar Então eu queria ser um gatinho Um gatinho de gente que ama gatinho Café, chá ou chocolate quente? Acho chocolate quente Quais estilos de tatuagem são os seus preferidos? Eu gosto muito de old Se dinheiro não fosse um fator, com quais tatuadores tu se tatuaria? Eu acho que eu faria uma com a Megan Massacre Eu gosto bastante dos trampos dela Acho muito animal Vanessa Nista, um beijo, meu amor O que aconteceu pra você ter essa mudança radical? Época do colégio, eu digo Você era bem quietinha e na sua A Vanessa estudou comigo E ela me conheceu mais nova, né E quando eu era mais nova Eu me sentia muito inferior às pessoas, sabe Que hoje eu acabo me sentindo um pouco melhor Graças a Deus eu me sinto melhor comigo mesma Não 100%, mas me sinto melhor E eu me sentia muito inferior Então assim, quem era mais próximo de mim Tipo as minhas amigas que iam pra minha casa e tudo mais Elas tinham uma convivência mais íntima E elas conheciam um pouco desse meu lado Tipo brincalhona, zoeira e tudo mais Mas eu sempre na frente das pessoas Eu tentava me manter na minha, assim, sabe Porque, como eu disse, eu me sentia inferior Hoje, eu não ligo Tassi Qual o produto pro cabelo que tu super indica pras amigas? Tassi, uma coisa que eu tenho usado muito no meu cabelo E que eu tenho gostado muito Eu já falei aqui É fazer uma imectação com óleo de coco É claro que assim, cada cabelo tem uma necessidade Então, o interessante seria cada pessoa testar Pra ver se vai dar certo pro cabelo Se o cabelo tá precisando daquilo Mas atualmente, comigo O que funciona mais, deixa o meu cabelo mais soltinho Mais bonito Mais baixinho, assim, tipo alinhado É o óleo de coco Jefferson, biscoito ou bolacha? Jefferson, mundo, bolacha Cara, não vem com essa, meu Eu vi um treco com esses dias no Facebook Que relata muito bem como funciona isso Se você não chama chicletes de goma de mascar Maisena de amido de milho Miojo de macarrão instantâneo E dentre outras milhões de coisas Como máscara de cílios Como rímel Blá, blá, blá Cara, você não tem o direito de falar Se é biscoito ou bolacha, velho É bolacha e ponto Cada um chama do que quiser Caramba, que briga besta Hum Camila, como você faz para hidratar o teu cabelo? Ele está sempre maravilhoso Mesmo descolorindo sempre Obrigada, meu amor Um beijo pra você Então, como eu disse Eu uso algumas coisas Eu uso o glicopampete Uso o óleo de coco pra hidratação E uso a aloe vera e bepantol Pra fazer umas hidratações também Mas eu Assim, o meu cabelo Na verdade, ele está sempre com escova Então, quando eu estou gravando vídeo Ele está sempre com escova e tudo mais Por isso que ele está mais apresentável Mas ele realmente, de fato Não é um cabelo extremamente saudável Ele é bem quebradiço Apesar de que ele cresce, tá? Ele tem comprimento Ele cresce bastante Olha a mancha, querida Tá aqui, ninguém te convidou Então, assim É um cabelo que realmente Realmente precisa de muito cuidado Muita atenção Não é um cabelo extremamente saudável Mas eu tento manter sempre Fazendo essas três coisinhas Pra dar uma segurada nele Pra ele realmente ter um pouco de brilho E tudo mais Ângela Quando você vem tomar um café Ou chá e comer um bolinho Amilga Assim que der, eu espero Quero muito tomar chás Ângela é a rainha dos chás Valéria Torres Como é essa área de cidade pequena Ir para a cidade grande Prós e contras É tudo muito diferente Obviamente, né? Por mais que, assim Eu morava em Campinas Não é uma cidade pequenininha e tal Mas é interior Aqui é completamente diferente Agitação e tudo mais Eu acho que Prós Coisas boas O fato de ter sempre coisa aberta Supermercado Restaurante Você tem muitas opções De coisas pra fazer Enfim A cidade é mais movimenta A cidade não para, né? Não para nunca E eu acho que contra É mais o lance De ter medo mesmo Sabe? Eu nunca fui assaltada Achei que em São Paulo Foi assaltada Então eu tenho um pouco De receio, assim Do perigo de São Paulo Apesar que é meio chato Falar isso Porque perigo tem em todo canto E desgraça tem em todo canto Gente, maldosa Tem em todo canto Mas uma coisa que me assusta Um pouco em São Paulo É a violência, assim Sabe? Eu tô num sinal Eu já fecho o vidro Eu tenho medo Tenho medo de andar sozinha Não ando muito de busão Enfim Acho que mais Isso, assim Pra mim Pessoalmente Sabe? A Ângela de novo Por que você não ensina Aquela torta de batata ralada Delícia? Ângela Vou anotar o seu pedido Tô querendo trazer culinária Pra esse canal Aliás Se vocês quiserem Que eu faça alguns pratos Que eu costumo fazer Não sei se é interessante Pra vocês Mas deixem aqui embaixo Se vocês se interessariam Em ver algumas receitinhas Que a gordinha aqui faz Dani Como foi que você se adaptou A nova realidade da vida? Ter que lavar, passar, cozinhar Enfim Tudo sozinha Depois de casada Gente, foi tenso Foi muito difícil Eu falei no snap Outro dia Que se você mora Com seus pais Ou tem uma empregada Mesmo assim Começa a fazer algumas coisas Sabe? Tipo, arruma sua cama Eu não arrumava nem minha cama Gente Eu sempre tive empregada E não arrumava nem A minha própria cama Isso gerou uma dificuldade Muito grande pra mim Quando eu casei Porque eu casei E de um dia pro outro Eu fui morar com meu marido Óbvio E aí Gente Coisa na geladeira estraga A roupa não se lava sozinha Eu tinha um tanquinho E tanquinho não centrifuga E aí eu perdi roupas emboloradas Porque eu largava lá E quando eu via Tava tudo cagado Tudo embolorado Então assim Foi muito difícil Essa adaptação Hoje Eu tenho um pouco mais De consciência E aquela história Tipo, não Isso precisa ser feito Mas foi muito difícil Cara Muita comida foi pro lixo Muito pote foi pro lixo Muita roupa foi pro lixo Porque Ai gente É uma realidade Sabe? Tipo É horrível Você lavar um banheiro É horrível Você ter que pegar Naquele ralo nojento Da pia Cheio de comida Mas você vai ter que fazer Então se você tá aí E ainda não casou Ou não tem a sua casa Por favor É por você Não é nem por ninguém Nem por nada Ainda acho que você deve Ajudar os seus pais mesmo Tendo empregado e tudo Mas faça pra você Aprender um pouquinho Carla Você me acha bonita? Porque eu te acho linda Saudades Ô Carla Você é um amor Linda Beijos Otávio Casa comigo? Caso Se tiver muita comida E for na neve Eu caso Mariana Como e quando Tu decidiu fazer vídeos Para o YouTube? Brinta ou gaga Na verdade assim Eu sempre quis fazer um canal Mas eu nunca tive coragem De dar a minha cara tapa Até comentei isso no vídeo Que a Nandinha falou Que infelizmente saiu desse canal Vou deixar ele aqui Caso você queira ver E eu tinha essa vontade Mas eu não tinha coragem Então eu fiz um canal Com uma amiga E acabou não dando certo Depois eu fiz com a Nandinha Então a gente ficou Esses quatro anos Mais ou menos Fazendo o canal juntos Então eu sempre precisava De alguém Sabe? Para fazer e tudo mais Então a Nandinha Me ajudou muito nesse ponto Mas faz muito tempo Assim que eu quis fazer Mas a iniciativa mesmo Veio de outras pessoas E não de mim Amanda O que você mais gosta E não gosta Nas pessoas? Amandinha Amandinha tem um canal Gente Vou deixar o canal É desse lado eu acho Sei lá É em algum lugar aqui Vou deixar o canal dela Para vocês conhecerem Tá bom? Olha O que eu mais gosto E não gosto O que eu mais gosto Eu acho que é educação E o que eu menos gosto É falta de educação Tem alguma tatuagem E piercing Que você gosta mais? Cara Ultimamente eu tenho gostado Bastante da minha Tatu de unicórnio Tem vídeo aqui no canal Falando sobre ela Ela é linda e colorida E tem sido a minha Favorita Dos últimos tempos Jennifer Oi tá Curto muito seus vídeos Mas me conta Qual é o país e cidade Que você ainda não foi Que gostaria de ir? Obrigada meu amor Um beijo pra você Então Assim Eu queria muito Conhecer bonito E como eu já comentei Também com vocês Eu fui pra bonito Nesse final de ano Então não tem nenhuma cidade Assim que eu tenha Tipo Ai preciso ir e tal Uma coisa que eu tenho Muita vontade de conhecer É a Disney Não posso morrer Sem conhecer a Disney Mas Vamos ver aí Qual é que vai ser Camille Oi lindona O que te deixa muito puta Seja na rua Em casa e etc Acho que se encaixa Na pergunta anterior Amore Eu acho que é falta de educação Acho não Certeza É falta de educação Tanto em casa Quanto na rua Graças a Deus Aqui em casa Eu e meu marido A gente não tem isso De ser desrespeitoso Um com o outro Falta de educação Mas na rua É uma coisa que me irrita muito Se fosse para você Se montar Com partes de corpos De pessoas diferentes Quem você escolheria E o que Não tem uma pessoa Que eu goste muito Assim Tipo Ai eu amo Tal parte do corpo Dessa pessoa E tal É claro que eu não estou Satisfeita com o meu corpo 100% Mas assim Eu mudaria algumas coisas sim Mudaria tipo Da bunda para cima Não rir Eu mudaria tipo Braço Tronco Eu me acho muito larga Eu queria uma bunda maior Enfim As pernas eu gosto As pernas fininhas Mas eu gosto Mas eu queria ser mais proporcional Letícia Oliveira Música Quais bandas cantores Que você mais gosta E escuta Beijo Beijo meu amor Então eu sou muito tranquila Assim com relação a música Eu escuto de tudo De tudo mesmo Assim Não tem problema Mas a minha preferência é por pop É Vocês sabem que eu amo Demi Lovato Tipo Amo muito Então assim No início da lista Assim está Dona Demetria Lovato Mas eu escuto tipo Jessie J Kate Perry Lady Gaga Beyoncé Tipo Gosto muito de pop Natalia Carvalho Se fosse para uma ilha deserta Pudesse levar somente uma coisa O que levaria? Cara Eu acho que o celular Mas tinha que ter wi-fi Senão não vale Que eu ia morrer Fernanda Almeida Qual a melhor forma de cuidar Das tatuas? Fernanda Não sei Porque assim Eu tenho algo particular Sabe Eu gosto de passar Plástico filme E pomada Pomada Plástico filme Por cinco dias Trocando duas vezes Ou três vezes por dia E depois desses cinco dias Às vezes uma vez por dia Pomada Mas assim É muito particular Cada um Gosta de cuidar de um jeito Isso foi pra mim O que eu melhor me adaptei Que eu achei que melhor Segurou a tinta Mas vale perguntar Pro profissional Que você fez a tatuagem Que ele tem uma maneira Pra indicar Ou dar uma pesquisada Na internet Enfim Porque realmente Cada um se adapta De uma forma Ela também perguntou E como você acha Que se define um estilo? O que levar em consideração Quando estamos em busca De um estilo Que expresse a nossa forma De viver a vida? Então Eu escuto muito das pessoas O seguinte Ai Mas você tem muito estilo Eu até brinco Eu falo Gente Eu não sei o que é isso não Porque na verdade Eu só sou Aquilo que eu quero ser Aquilo que eu acho bonito Aquilo que eu gosto em mim Então eu acho que O estilo Vem naturalmente Expressando aquilo Que você gosta Eu acho que é isso Então é isso meus amores Eu vou parar por aqui Mas calma Se eu não respondi A sua pergunta Eu vou responder Prometo Eu vou dividir Esse vídeo em duas partes Porque realmente Tiveram mais perguntas Do que eu achei que teriam E eu quero responder todas Porque eu acho muito importante Responder E enfim Já que você teve Todo o trabalho de perguntar Eu quero responder Com muito amor Então eu vou dividir Esse vídeo em duas partes Então calma Se eu não respondi A tua pergunta nesse vídeo No próximo Vai ser respondida Tá bom? Se você gostou desse vídeo Por favor clique em gostei Se inscreva no canal Me segue nas redes sociais Tá tudo aqui embaixo Como sempre E até o próximo vídeo Um beijo Tchau